Já pensou em aliar uma atividade de revisão de um conteúdo ou a apresentação de um novo conteúdo da sua disciplina com o desenvolvimento de uma habilidade tão importante como o pensamento computacional? Uma atividade que contribua para que o seu estudante desenvolva a habilidade de abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e escrita de algoritmos? São esses os objetivos desse material que eu chamei carinhosamente de pensamento computacional na minha disciplina? Sim! Meu nome é Clary Simora, eu sou um homem branco, cabelos, sobrancelhas e olhos castanhos. Uso óculos de armação retangular com os cantos arredondados, preta na área das lentes e com as hastes preto e vermelho. Estou vestindo uma camiseta preta com o logo do programa Google Inovator e usando fone de ouvido branco. Estou em uma sala de aula e atrás de mim tem um quadro branco e um balcão com uma impressora. E eu estou aqui para apresentar para vocês essa atividade, a pensamento computacional na minha disciplina? Sim! Mas por que você deveria pensar em usar uma atividade como esta? O que é e como aplicar ela de maneira plena? Vou responder cada uma dessas questões para que você tenha total segurança de usar esse material feito com todo carinho. Primeiro, por quê? Porque a habilidade do pensamento computacional tem pilares que ao serem desenvolvidos em seu estudante, fará dele um melhor resolvedor de problemas. E essa é outra habilidade essencial para os dias de hoje. Saber resolver problemas, encontrar respostas e principalmente fazer as perguntas certas. E é por isso que essa atividade pode ser de grande utilidade para você educador de qualquer disciplina. Legal! E o que é essa atividade afinal? Bom, existe uma estratégia muito comum para se desenvolver o pensamento computacional e seus pilares que chamamos de labirinto. É uma grade ou tabela com um X número de linhas e colunas. No modelo que eu estou deixando aqui prontinho para você usar, eu coloquei uma grade de 10 por 10. Um ponto específico da grade é o ponto de entrada desse labirinto e o outro é o ponto de saída. Definimos um conjunto de comandos para que o estudante mova-se pelo labirinto e cumpra o desafio que você propôs e então construímos um desafio com base no conteúdo da sua disciplina e no que você colocou dentro dessa grade. Deixe agora eu vou lhe mostrar como isso funciona. Por isso, dá uma reparada aqui na minha tela que eu vou mostrar um dos exemplos que você terá ao baixar esse material. Bom, eu trouxe aqui um exemplo para matemática, um exemplo para língua portuguesa, um exemplo para ciências e existem inúmeras possibilidades a partir deles para você brilhar construindo a sua própria atividade de sala de aula híbrida. No exemplo de matemática eu preenchi a grade com números aleatórios de 0 a 10. O desafio é que os estudantes entrem na grade e colete um número que torna a equação verdadeira. Neste caso, 2 vezes 9 mais alguma coisa é igual a 25. A resposta é o estudante criar um algoritmo que faça ele entrar pelo ponto indicado como entrada, navegar pelo labirinto, encontrar o número 7, coletar e sair pelo local indicado como saída. E o algoritmo para coletar o número 7 que está no canto superior direito do labirinto seria o seguinte, repete 10 vezes para frente, coleta, gira 90 graus no sentido horário, repete 9 vezes para frente, gira 90 graus no sentido anti-horário e para frente. Parece difícil? Não se preocupe pois lá no roteiro eu dou ainda mais detalhes de cada uma das partes dessa atividade. Baixe o material no link que tiver aparecendo aqui na tela ou na legenda e acesse os roteiros e modelos para língua portuguesa e ciências. Tenho certeza que com estes modelos você já pode brilhar em sua sala de aula híbrida combinando o pensamento computacional com conteúdo da sua disciplina, revisando ou apresentando algo novo para seus estudantes. Aproveite e baixe não só este, mas todos os materiais da segunda temporada da série sala de aula híbrida. São materiais produzidos com todo o carinho por uma equipe incrível e prontinhos para adaptar para a sua prática como educador. Espero que tenha curtido e compartilhe nas redes sociais as suas próprias dicas usando as hashtags sala de aula híbrida e ensino híbrido e marcando também o GG Brasil. A gente se encontra nas redes. Tchau, tchau.